Bom dia pessoal, mais uma sexta-feira Estamos aqui novamente nessa área verde do bairro Terra do Sul Onde foi prometido o CEMEI, né? Então mais uma semana, não deram início E aí toda semana a gente vai estar mostrando aqui Ok, pessoal? A quadra também continua a obra parada Quebrando aí toda a lateral Como você vê, tudo rachado O que não está rachado já quebrou Veja aí Então parada, mais uma sexta-feira A obra parada Não só essa obra da quadra A obra do CEMEI E as ruas calçadas, né? Porque foi prometido aqui nove ruas Poucas ruas, nove é muito pouca essa promessa Porque a gente viu o prefeito asfaltando 37 aí no bairro que já era asfaltado Aqui tem uma necessidade de mais de 30 ruas Então era isso que a gente esperava, né? Que calçasse o bairro todo igual calçou o bairro sem necessidade Mas prometeram somente nove E até essas nove, essas pouquinhas Não deram início ainda O CEMEI aqui também não deram início E a quadra que deram início Mas está parada aqui com defeito Então a gente está passando aqui mais uma semana Quarta semana De obra parada E o CEMEI desde o início Da gestão do prefeito que teve a promessa Campanha dos irmãos dele Pregaram aí dez CEMEI E um era aqui nessa área Mas infelizmente quando vocês estão vendo aí Não tem nada, né? Só ficou a marcação ali naquela parede Infelizmente Então desejar aí um final de semana a todo mundo E vamos cobrar para que as coisas venham Para aqui para o bairro Terra do Sul Para a Zona Norte Porque as coisas só vai para a área central É investimento na área central Aqui é nosso lazer, ó A gente veio aí em Nox, na Orla, né? Mas aqui é uma escuridão total Nós não estamos conseguindo ainda ter um lazer aqui no bairro, né? Veja aí que a quadra já está toda Antes de entregar Já está toda destruída Toda rachada Toda se quebrando Já tem quatro semanas parada aí Antes de jogar já está assim, ó Tudo se quebrando Tudo se soltando Então a gente está passando aqui Pedir início dessa obra E a do CEMEI também Valeu, pessoal